Elas vieram de várias regiões do país e tem que conviver com realidades bem diferentes. 90 crianças estão reunidas nesse sítio na Zona Oeste do Rio para trocar experiências por um futuro melhor. São representantes de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, moradores da fronteira, do semiárido e com deficiências. Nós adultos temos uma relação com as nossas crianças de cuidado e de preocupação. Mas nós às vezes não valorizamos o que as crianças têm de fato. Não só o que elas têm a dizer, mas o direito que elas têm de dizer. Ana Cláudia é de Pontão, no Rio Grande do Sul. Jefferson mora em Pedra de Guaratiba, no município do Rio. E Ana Júlia em Cabo Frio, na região dos lagos. Eles explicam que estão trabalhando na construção de uma carta baseada na Carta da Terra. A gente está se reunindo numa roda de conversa, que a gente está chamando de fórunzinho. Daí a gente conversa sobre as propostas que a gente fez desde o primeiro dia em que elas foram escolher as crianças que iam vir para o Rio de Janeiro. Todo o trabalho é acompanhado por 30 monitores. O documento será fruto de debates com autoridades, empresários e representantes da sociedade civil. É bom eles ouvirem que só porque nós somos crianças não quer dizer que nós não tenhamos voz e nós não tenhamos deveres e também direitos. E quando ficar pronta, a carta será lida no Espaço Humanidade, montado no Forte de Copacabana. E a Ana já adianta como deve ficar o texto. Eu só vou soltar um pedacinho do que a gente está fazendo. A gente vai fazer uma poesia ilustrada. A gente vai fazer uma poesia com ilustração. Você é a primeira mão então, estou recebendo notícia exclusiva. É exclusiva, não pode contar para ninguém não. A gente vai ter um pedacinho, não pode falar. Legenda Adriana Zanotto